Se der tudo certo, nós vamos subir essa montanhazinha aí e lá em cima no Morro da Antena. Então bora com nós! E aí galera! Fala turma! Hoje a gente está aqui numa das cidades do sul de Santa Catarina mais visitadas por turistas, hein? Hoje a gente está aqui no Bananal em Laguna, nós vamos subir ali no Morro da Antena. Então fica aí com nós porque hoje tem uma escaladinha e o cenário vai estar show de bola. Manda força aí, valeu! Aqui a gente já começa a subir então. A gente chegou agora até aqui nesse primeiro morro com 5km. Antes estava girando ali no plano até. E aqui agora o bicho já começa a pegar. Aí, já vamos começar bem naquela subidinha da paz. Bora lá galera! Que hoje é dia de morrinho. Bora sofrer pra inaugurar o uniforme de brutalizando. Tem que brutalizar, né? Tem que botar pra inaugurar o uniforme no morrinho, né? É. Depois a gurizada ia pegar no meu pé. Esse pedacinho aqui, agora é uma parte que é um pouquinho mais íngreme. E aí Feia, como é que está? Boa! A gente nem chegou lá em cima ainda. Mas a visão aqui, ó. Já compensa. Agora deu uma leve planada, estrada de chão. Não sei o que vem aí pela frente. Mas vamos lá. E aí galera, ó. Todo lugar que sobe. Mas o... O visual é sempre compensador, né? A gente parou agora pra... Pra fazer o primeiro, a primeira boquinha. Como a gente vende dois pedaos planos, né? Hoje que a gente está voltando, vamos dizer assim, pra uma rota com mais subidinha. A gente resolveu a cada uma hora parar pra meter um docinho e uma barrinha de cereal pra dentro, né? E aí? E aí? Não deu ruim ainda, hein gente? Igual a... A gente é só abastecendo ali pra gente terminar a subida. E eu estou doida pra ver a visão que tem lá em cima. Bora lá. Só penso que espera do outro lado. Voltando pro trecho, então. Por enquanto, tudo certo. Vamos sereninho. Sem se estressar. Bora, Bruta. Bora. Caramba. Sobe. E sobe bem. Há bem tempo aqui, tá dublado. Tá bom pra pedalar. Bora lá. Tá um trechinho aqui bem top. De fazer. Que é... Estrada de chão. Aqui na estrada de chão é melhor que ali na... Naquelas subida de pedra ali. Porque parece que até... Roda melhor, roda mais. Uhul. Estradinha assim é gostosa de fazer, hein? Aqui agora dá uma amenizada, né? Uma planada, vamos dizer assim, no... Nos morros. Vamos pra dar uma recuperada também. Recuperar o fôlego e... Vamos que vamos. Olha lá onde a feia tá indo lá em cima. Não sei se vocês conseguem ver já lá no... No topo daquela... Daquele morro. Daí galera, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A gente tentou subir lá em cima no Morro da Antena. Só porque ali é uma... É uma propriedade particular, né? Então o cara falou que não tinha como entrar. E eu perguntei pra ele. Tá, e aqui também desce lá no Bananal? Diz ele que não desce. Só porque já vou me adiantar. Eu fiz a rota. Diz que desce. Então eu vou pela minha rota. E vamos lá ver o que vai dar isso. Espero que dê bom. E aí, Fê? O que você tá achando da rota? Demais, gente. O lugar aqui é lindíssimo. Visão bem em cima mesmo. Subiu bastante. Mas estamos aí, né? Agora a gente não sabe nem pra... Na verdade a gente sabe pra onde vai. A gente só não sabe se o caminho dá lá no certo. Mas a gente tá aí. Ó, nós vamos descer aqui agora. Fazer essa curvinha. E depois pegar a esquerda. Pra ver se a gente desce no Bananal de novo. Eu vou confiante pelo Strava ali. Pelo Ick Lock que eu montei. Vamos ver se vai dar certo. Se não der certo, nós só vamos ter que subir tudo isso de novo. Sério. Eu só quero ver se esse caminho estiver errado e a gente tiver que subir tudo de novo, hein? Aí sim vai dar bom. Ah, eu vou ver se. É isso aí. Opa! Opa! É, 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 é Tchau, tchau! é uma descida aqui um pouco mais ímbrido, aqui é descida hein, tem que tomar cuidado só faz isso aqui para fazer ao contrário deve ser o bicho na hora que chega ele vai de lado é disso que nós gostamos a brincadeira ali na descida agora deu sobe mais um pouquinho mas vamos ver se a gente pega mais uma lombinha para descer de novo porque aqui já continua subindo vamos lá vamos lá a gente saiu da estrada de chão estamos no asfalto mas olha a visão do lugar aqui gente caramba demais a rota deu certo lá em cima teve um senhorzinho que a gente parou para perguntar ele falou que era que nós não ia conseguir chegar aqui porque era uma estrada particular só que na verdade mais para frente tinha uma placa dizendo que era estrada pública aí como eu montei no estrava eu ainda falei para a Ferê não vamos arriscar porque eu montando no estrava deu certo estrava reconheceu tudo aí eu falei vamos e aí e aí e aí e aí e olha e olha os trechos que a gente passou que top se nós tivesse voltado não tinha passado por e aí e aí e aí e aí e aí e aí 10, 10, porque parece que a gente não pegava aquelas descidas daquele jeito e hoje a gente pegou demais. E aí subida também né Fê? E aí subida também né, porque tudo que sobe e desce hoje a gente aproveitou de verdade. Uh! Vamos pela ponte ou não? Bora pela ponte? Partimos né? Bora, vamos lá! Bora lá galera! I just know what I'm losing I don't wanna be dead anymore I don't care what you're doing to me Show galera! Top demais! Primeira vez que a gente passa de bike aqui na ponte Laguna. Nossa a sensação é muito louca! Balança tudo! E aí Fê? Qual é a sensação em cima da ponte? Aqui é lindo demais gente! Sensação deliciosa! Balança muito! Tem pouco vento hoje, graças a Deus né? Tem pouco vento hoje, graças a Deus né? A minha mulher tá toda cagada já! Bora subir na ponte? Bora! A terra é impossível! comentear! E aí Vamos chegando aqui para encerrar o vídeo galera! galera, espero que vocês tenham curtido, já vai deixando seu like aí, rotinha hoje, show de bola. Mostra o teu pé aí brutalizando, aí, o que é isso? Isso aí é pé de atleta, sapatilha. Mais uma finalizada com sucesso, hoje delícia, parabéns a rotinha, show de bola, subiu, mas desceu daquela forma, do jeito que a gente gosta. Galera, hoje o percurso aí, deu tudo certo, quando a gente chegou lá em cima, teve um senhorzinho que falou que ali não tinha como sair aqui embaixo, mas como eu tinha montado no Strava, eu resolvi vir na minha tema e deu tudo ok. Hoje deu certo, inaugurando aqui ó, brutalizando na área. E galera, like no vídeo, se inscreva, compartilhe e... Tamo junto, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho